Esse cara aí da foto sou eu, só que há seis meses atrás. Esse canal do YouTube da foto também é o meu canal, só que há seis meses atrás. E outra coisa, esse aí é o meu resultado com o canal do YouTube nos últimos seis meses, do dia 16 de outubro de 2022 até o dia 16 de abril de 2023. Ele fez mais de 800 mil inscritos em seis meses e mais de 46 milhões de visualizações no mesmo período. Mas como o Daniel Peninho conseguiu fazer tudo isso? Quais são as estratégias que ele utiliza para crescer tão rápido aqui no YouTube? E a pergunta mais importante, é possível replicar isso no nosso canal? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora comigo! Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Hoje o Wayne chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Daniel Peninho, o cara que zerou o algoritmo do YouTube, que vem ganhando inscrito dia após dia. E não são poucos não, cara. O cara vem ganhando inscrito, mas ganhando inscrito com força. O que será que o Daniel Peninho está fazendo? Quais são as estratégias que ele está aplicando? Eu fiz uma análise aqui do canal, eu já acompanho ele há um certo tempo, tem uns três meses que eu comecei a acompanhar ele mais de perto, e é avassalador o que ele está fazendo, a quantidade de inscritos que ele está ganhando. Como eu falei, foram mais de 800 mil inscritos em menos de seis meses de canal. O que esse cara está fazendo? Será que existe uma estratégia por trás do que ele está fazendo, ou simplesmente as coisas foram acontecendo? Foi sorte. E como eu disse, o mais importante, é possível modelar o que ele está fazendo? Existe uma estratégia que a gente possa seguir também e aplicar nos nossos canais? E deixa eu já te antecipar uma coisa, a resposta para ambas as perguntas é sim, é possível modelar o que ele faz, e sim, você consegue aplicar isso no seu dia a dia, no seu canal. Mas antes de eu continuar, você já sabe, desce aí, te inscreve e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui nesse canal, você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. E agora vamos para as estratégias por trás do canal do Daniel Penin. Bom, mas antes de eu te contar a história do Daniel Penin, eu preciso falar um pouco sobre a economia do criador. A economia do criador é uma sociedade descentralizada, em que as pessoas podem aprender, ensinar e criar uma vida melhor para si mesmas. Recentemente, eu tenho acompanhado o trabalho do Dan Cole, que é um criador americano que tem se destacado bastante lá fora. Basicamente, a metodologia do Dan é a mesma que o Daniel Penin e outros youtubers estão aplicando aqui no Brasil e cada vez mais crescendo. O que eles dizem? O que o Dan fala sobre isso? Basicamente, o Dan diz que o nosso nicho somos nós mesmos. A gente tem que escolher três coisas do nosso interesse e compartilhar isso com o nosso público. Ele diz o seguinte, resolva os seus problemas, documente tudo e compartilhe na internet. E se você pegar e analisar o canal do Daniel Penin da forma que eu venho analisando, você vai encontrar três temas sendo abordados, três temas amplos sendo abordados dentro de um mesmo canal. Que temas são esses? Marketing digital, inteligências artificiais e também desenvolvimento pessoal. É óbvio que dentro da economia do criador não é fácil de se destacar, ainda mais porque vai contra o que todo mundo diz, que você tem que ter um único nicho e falar sobre uma única coisa dentro do seu canal. Em uma reportagem que eu estava lendo a respeito do Dan Cole, ele fala que uma das principais virtudes de um criador de conteúdo nessa nova economia é uma mentalidade empreendedora. Isso quer dizer que você precisa ser proativo, tá sempre buscando novas oportunidades, novos frontes pra você agir. Além disso, é fundamental ter a habilidade da autogestão, disciplina, organização e planejamento pra você conseguir garantir o seu sucesso. Uma das grandes vantagens da metodologia do Dan Cole é que você não coloca um teto no seu canal. Afinal de contas, você tem três vertentes, três temas pra compartilhar com a sua audiência e você acaba conseguindo ali, se um não tá dando muito certo, você vai pro outro e vai diversificando o seu conteúdo. Lembra? Pela metodologia dele, o seu maior nicho é você. Estudando muito sobre a metodologia do Dan Cole e entrando de cabeça, como eu falei no canal do Daniel Penin, eu cheguei a seis pontos vitais que tem feito o canal dele crescer e esses seis pontos se desmembram em alguns outros. Então, não sai daí, porque agora sim eu vou te entregar, na palma da sua mão, o ouro pro seu canal crescer no YouTube. Bora comigo. A primeira coisa que o Daniel tem feito e que eu falo sempre pra você fazer aqui é a modelagem. Não é você dar Ctrl-C, Ctrl-V no conteúdo da gringa, mas sim se inspirar em temas lá de fora que já deram certo, ou temas da sua própria concorrência aqui no Brasil que deram certo. E o Daniel Penin tem feito isso em praticamente todo vídeo que ele grava no canal. Se a gente pegar esse vídeo, por que pessoas inteligentes pensam que são estúpidas, que tá no canal do Daniel, e fazendo a engenharia reversa, colocando aqui os termos em inglês, você vai chegar nesse vídeo do Mark Manson que fala por que pessoas inteligentes pensam que são estúpidas. Inclusive, ele fala sobre o efeito Dunning-Kruger. O Daniel, inclusive, copiou o título do vídeo, cara. E se você olhar o andamento da edição, é bem parecido. O filósofo inglês Bertrand Russell falou uma vez, o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. O filósofo inglês Bertrand Russell disse, Como o próprio Daniel diz, nada se cria, tudo se copia. Inclusive, é o tema desse vídeo aqui que ele postou no canal dele. Alguns outros exemplos dentro do canal, pra você não pensar que foi simplesmente um vídeo aleatório que eu escolhi. Se você pegar aqui o vídeo, como sair na frente de 99% das pessoas, você vai chegar novamente no canal do Mark Manson. Parece que o canal do Mark é uma inspiração forte pros conteúdos do Daniel Penin. Se você pegar esse vídeo aqui que ele fala sobre PLR, você vai perceber que o Jamerson do canal Marketing Digital também já fez isso. Inclusive, o Jamerson é um dos caras que também utiliza dessa estratégia de modelagem. João, então quer dizer que o Daniel Penin é simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V dos caras lá de fora? Não. Ele pega como temas pra inspiração. O vídeo é diferente, o jeito de falar é diferente, a vivência é diferente. E sem contar que o Daniel já conquistou muita, mas muita coisa pra poder compartilhar tudo aquilo que ele passou ao longo da vida conosco. Além da modelagem dos canais lá de fora, você vai ver também no canal do Daniel Penin, o formato e a edição sendo grandes diferenciais. Como assim formato, John? Se você analisar bem, cara, o canal dele tá bem na pegada de canais de webdocs. Tem uma narrativa forte, tem um roteiro bem estruturado, a didática que ele passa é muito boa, além de que ele não simplesmente fica superficialmente nos conteúdos. Ele tem conteúdo superficial e ele tem conteúdo muito aprofundado. Tem um vídeo que ele gravou sobre o Thiago Finch, que é simplesmente imperdível pra quem quer entender sobre marketing digital. Ele praticamente desmistificou, fez um debriefing do maior lançamento do Brasil de produtos digitais, que é o produto do Thiago Finch. Então, além de ficar na superficialidade, falar com o que a gente chama de boca de funil, aquelas pessoas mais abertas, que foi o que ele fez no vídeo da Blaze, que tá fazendo um estrago no canal dele. Um estrago positivo, né? O vídeo já teve mais de 4 milhões de views a primeira parte. A segunda parte, em menos de 24 horas, já passou de 1.8 milhões na última vez que eu vi. E é simplesmente um conteúdo de boca de funil. É um documentário que ele fez, tentando encontrar o dono da Blaze, falando sobre todo esse burburim que tá acontecendo na internet. Além desse formato sensacional, ele tem também a questão da edição. Os vídeos são extremamente bem editados. Você vai ver o tempo inteiro interações, lower thirds aparecendo, que são esses textos na tela. Tem transição o tempo inteiro. O vídeo nunca fica parado num único lugar. As coisas estão sempre acontecendo. Isso dá movimento e dá retenção, que é uma coisa que o YouTube gosta bastante. Um outro fator é o tempo dos vídeos. Você vai perceber que ele só faz vídeos longos. E isso acaba dando um tempo de sessão maior. A pessoa fica mais tempo dentro do canal dele. E se nós olharmos lá pro algoritmo do YouTube, você vai perceber que pra crescer o seu canal, você precisa ter taxa de clique alta e ter taxa de retenção alta. Com vídeos mais longos, com essa edição, com esse roteiro, com essa narrativa, é muito mais tranquilo de você conseguir segurar a sua audiência. É óbvio que não é um vídeo fácil de produzir, dá bastante trabalho, mas é um vídeo que sempre vai fazer sucesso. Por falar em CTR, taxa de clique, um outro ponto que se destaca no canal do Daniel Penin são as thumbnails. Você vai perceber thumbnails fortes, thumbnails que têm um contraste muito grande com o fundo do YouTube, thumbnails que têm imagens que chamam muita atenção, cores vibrantes. Você nunca vai ver um vídeo dele com uma thumbnail morta. E se você analisar com bastante calma, você vai perceber que ele utiliza o padrão que eu passo sempre aqui pra você, principalmente nas fontes. Você vai ver fontes brancas, amarelas, fonte bold, que é essas fontes mais gordinhas, caixa alta e a sombra preta pra descolar do fundo. Em praticamente todas as thumbnails que ele utiliza de texto, você vai perceber esse padrão de cores nas fontes. Um quinto fator aqui que faz o canal do Daniel Penin crescer e bugar a cabeça do YouTube são os temas do canal. Como eu falei lá no começo, o nicho é ele. Então tem três temas sendo abordados simultaneamente, pelo menos três, ali no canal dele. Fala sobre marketing digital, inteligências artificiais e também desenvolvimento pessoal. Só que ele tá cada vez acrescentando mais coisas. Por exemplo, o documentário da Blaze é um tema que não tem nada a ver com nenhuma dessas três áreas, mas é algo que a internet toda tá falando e ele viralizou pra caramba com esse vídeo. Foi parar no Flow, Casimiro reagindo ao vídeo dele, outros grandes youtubers reagindo ao vídeo dele. Isso fazendo com que ele fure a bolha do marketing digital e chegue em pessoas que talvez nunca nem imaginaram ou nem ouviram falar do tal do marketing digital. Através desse vídeo, ele conseguiu chegar em um público totalmente diferente. Isso porque ele soube escolher um tema hypado, utilizando o que a internet tá falando no momento. Ele tem vídeos que são vídeos que você vai sempre pesquisar, que vai ter sempre visualizações. São os vídeos que a gente chama de vídeos atemporais. Ele tem os vídeos hypes, que são coisas que estão acontecendo. O maior exemplo que eu posso te dar é quando ele falou sobre o chat EPT. Tava recém começando a internet a falar sobre o chat EPT. Ele foi um dos pioneiros. E ele tem também as tretas, as polêmicas que ele acabou gerando agora, esse boom no canal com o tema da Blaze. Um outro fator extremamente importante no canal do Daniel é a frequência, cara. Ele decidiu que iria postar pelo menos dois vídeos por semana e tem feito isso há seis meses. Na verdade, ele tá até aumentando agora a frequência, porque o canal dele tá crescendo. Inclusive, tinha uma publicação aí dele contratando mais cinco editores pro canal, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. O projeto dele era bater um milhão de inscritos até o final do ano e pelas projeções ele vai atingir esse número muito antes. Já tá aí na portinha. Então, a frequência é algo que realmente faz toda a diferença no canal dele e em qualquer canal. Mas é uma frequência sem perder qualidade, uma frequência em que ele entrega um conteúdo extremamente relevante. E o último fator é a consistência. Ele tá fazendo isso já há seis meses. E o canal dele vem crescendo nesse período. Mas quanto mais você entrega, quanto mais consistente você é, mais o YouTube te recompensa. Então, mesmo que o seu canal dê uma diminuída de visualizações, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você imaginava, parafraseando a Dory do Procurando Nemo, continue a postar. Continue a postar. Sua hora vai chegar. Gostou desse vídeo, cara? Desce aí, clica no botão de curtir pra ele chegar mais longe e não esquece de se inscrever, porque aqui você vai aprender a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. E pra provar pra mim que você assistiu esse vídeo até esse momento, comenta aqui embaixo se você gostou desse novo formato aqui do canal e se você quer mais vídeos nessa pegada, deixa aí pra mim. Quero mais vídeos assim, que eu vou analisar outros canais e trazer aqui também os segredos que estão fazendo esses caras crescerem. Beleza? Tamo junto? Bora pra cima. Seja imparável. E é nóis. Tchau, tchau.